Salve, salve, rapaziada. De boa, Silkeny trazendo pra vocês mais um vídeo, mano. Hoje eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo aqui da nossa viagem depois da atualização aí, demorou, rapaziada? E o primeiro vídeo pra mostrar pra vocês, mano, que esse caminhãozinho aqui foi 22 conto, mano. Como eu falei pra vocês em vários vídeos, como eu falei que eu vou repetir mais 30 vídeos, eu vou, mano. Esse vídeo aqui saiu 22... Esse caminhão aqui saiu 22 mil dólares com 1 milhão e 200 mil quilômetros rodados, porém com todas as peças em dia, rapaziada. Ou seja, eu só tô mantendo esse caminhãozinho aqui, mano. Tô gastando aí só o óleo diesel e a água do motor, mano. E o nível de óleo demora, rapaziada, e mais nada, mano. Mais nada. Não tô gastando mais um real com esse caminhão aqui de tão bom que ele tá, tá ligado? Mas eu tô cuidando, mano. Tô andando com ele bem tranquilinho, tá ligado? As únicas coisas que tem que trocar são esses dois pneus aqui... Esses pneus aqui de trás, no caso os quatro, né? No jogo só se considera dois, mas tem que trocar os quatro porque tá liso, mano. Liso, liso, liso. Mais nada. Vamos pegar uma viagem aqui pra vocês ver meu caminhão, mano. Quero mostrar pra vocês que o bagulho é doido, tá ligado? Pegar essa viagem aqui mesmo. Agora que aumentou os XP, rapaziada, eu creio que logo, logo a gente vai tá conseguindo comprar aí o caminhão novo. E bom, como eu disse, né? Eu vou fazer a dica aqui que eu já ensinei pra vocês, que é ver os anúncios aqui e gastar 10% a menos de combustível. Ou melhor, pagar 10% a menos no combustível e também ganhar 20% a mais de dinheiro. Demorou, rapaziada? Então, eu vou ver aqui os dois anúncios e eu já volto com vocês no game. Demorou? Então, eu vou ver aqui os dois anúncios. Bom, beleza, rapaziada. Já tô aqui fazendo um arzinho no bruto aqui. Vamos tá acelerando, então, mano. Vamos tá acelerando aqui, ó. Sai como? Já mostrando que o bagulho anda, né, mano? Eu não vou sair andando devagarinho, não. Fellowon. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom, rapaziada, já saímos aqui com o nosso caminhão Então vamos começar a fazer ar aqui no bruto, né Caminhãozão tá top, rapaziada Tá top Qualquer coisa que vocês quiserem, mano Eu faço um vídeo aí pra gente ir lá na oficina Fazer uma revisãozinha nele, demorou, rapaziada Mas só se vocês quiserem, mano Senão fica um conteúdo muito meio que chatinho, tá ligado Indo só lá na oficina pra olhar o caminhão Mas vamos que vamos Vamos lá pegar o nosso trampo Vou tá saindo aqui já na pressão, mano Aqui, tá ligado, né Eu que faço as revisão, então Eu sei que o caminhão aguenta a pressão, mano Então vambora Vamos marcar aqui onde a gente tem que pegar a carga Já era, vambora Tem que passar em um posto, rapaziada Antes de pegar a carga e passar em um posto, tá ligado Pra tá verificando o nível da água e tal Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui Onde é a empresa que eu vou ir carregar Tá Opa, sinalzinho abriu Achei que ia fechar Eu não vou descer nessa rua aqui não Vou descer na outra Eu vou dar uma seta pra esquerda aqui Aqui, rapaziada Vamos tá virando aqui Oh, direita, na verdade, né Vamos tá virando aqui, ó Uma setinha pra direita aqui Daí a gente já entra aqui, ó Esquerda Tô confundindo os lados, rapaziada Tô confundindo os lados Os pneus de trás já tá careca, mano E ainda vou ter que ir Ainda fico derrapando ainda Mas virou mania já Apertar duas vezes o botão do freio Rapaziada, vocês me desculpem, hein Pneu é 1.800 conto caro, mano Vou esperar esses daqui Vou andar com esses daqui Até eles estourarem, mano Vou comprar outro pneu agora, né Eu tô podendo, não Se eu comprar outro pneu agora Eu acabo com tudo o meu lucro, mano E agora que eu tô quase indo pra carteira C Que eu vou poder pegar uma carreta Aí eu me desfaço O foda é que não compensa vender caminhão, mano Porque eu paguei 22 mil nele Os caras oferecem só 2 mil, mano Tá de brincadeira Agora vamos pegar o tapete cinzento Mas antes da gente pegar o tapete cinzento Rapaziada, eu vou passar no posto Abastecer ali Como o frete é de 3 mil reais, se eu não me engano Eu posso tá indo até o posto Abastecendo o caminhão Colocando mil reais de combustível Aí como no radiador eu tô colocando água Por isso que toda vez eu tenho que passar no posto antes de viajar Como no radiador eu tô colocando água Aí eu não gasto nada, rapaziada De líquido de arrefecimento Que fala, né Eu não gasto nada, tá ligado Que é só água mesmo que eu coloquei Poderia colocar um produto melhor e tal Pra durar mais Mas aí não vale a pena, né, rapaziada Enquanto a gente tá novo aqui, mano Não temos uma frota de caminhão ainda Aí não vale a pena Vou tá descendo aqui, viu Deixar aqui já o gatilho Deixar o caminhão já engatilhado, mano No high, né Aí, ó O bagulho chega a dar um pulo pra frente Na arrancada Vixi, achei que ia pegar esse nadal aqui aberto Peguei fechado isso sim Beleza, tá freando aqui Galera, estamos quase seis minutos de vídeo aí, mano Cinco minutos de vídeo Cinco pra seis, mano E não saibam da cidade ainda, rapaziada Mas tá massa, mano Tô vendo que vocês estão gostando dessas gameplays E rapaziada, vocês estão gostando dos vídeos, mano Se inscreve no canal aí se você é novo, tá ligado Deixa o like de vocês Que isso me ajuda muito na criação do conteúdo Pra vocês aí Demorou, rapaziada E deixa dica de vídeos também, mano Deixa de vídeos aí também Eu tô querendo fazer uma série de Desafio dos inscritos aqui no jogo, tá ligado Vamos ver se vocês vão apoiar, rapaziada Vamos ver se vocês vão apoiar Vou fazer logo, logo aí o primeiro episódio Com os desafios que já mandaram Aí, cada vídeo desse Você manda seu desafio lá Que eu vou tá fazendo no jogo, demorou? Creio que o nível da água aqui vai tá bom Eita, eita Beleza Creio que o nível da água aqui vai tá bom, rapaziada Não vai tá muito baixo, não Porque eu acabei Eu tinha colocado água há pouco tempo Vamos ver Aí, ó Tá Mais ou menos, né Aí, ó Como vocês podem ver, ó Total de litro colocado é zero O óleo tá bom Não vou mexer no óleo, não Vamos abastecer agora Vou abastecer R$ 1.500, demorou, rapaziada Decidi que eu vou abastecer R$ 1.500, então Vou colocar aqui Aí, R$ 1.500, mano Meio tanque Creio que já dá pra gente fazer essa viaginha Ganhar R$ 3.000, tá ligado? Porque se eu abastecer tudo, mano Aí eu perco o lucro da viagem Entendeu? Bom, vamos que vamos R$ 170 quilômetro Tudo pior que R$ 1.500 Só me deu R$ 1.600, hein Bom Vou ter que abastecer R$ 2.000, não vai ter jeito, não Abastecer mais R$ 500, então, né Aí já matou o lucro Se você quer Essa viagem aqui não vai pagar Não vai pagar nem os pneus se furar Porque R$ 2.000 conto só de óleo diesel Mas não lembro se essa viagem vai dar só R$ 3.000 Vamos chegar lá pra ver, rapaziada Vamos chegar lá pra ver Vambora Funcional bruto aqui 202 km a gente tem pra andar Vamos ver pra que lado que a gente vai sair aqui Vamos sair aqui pela frente mesmo Vambora Agora é lenha, galera Agora é pressão Agora não tem como parar mais, não Agora é daqui lá Lenha Eu não vou frear nem nesse sinaleiro aqui Ainda bem que vai abrir Vai abrir Na vez daqui Pegar todo o sinaleiro aberto Aí é ouro Bom, beleza Vambora então, rapaziada Vocês vão ver que o caminhão Não vai ferver, tá ligado Não vai esquentar muito Vai ficar naquela média ali, mano Até chegar lá Vambora Vou tirar do modo mais gastão Vou no modo econômico aqui Já pegou velocidade mesmo Agora é indiferente Tá ligado Você continuar andando aquele modo vermelho ali ou não É indiferente, mano Porque você já pegou velocidade Aquele modo lá Na real é mais pra você subir alguma subida Ou tipo Pegar velocidade Depois que pega velocidade Volta pro modo econômico E boa, tá ligado Caminhãozinho Tá bem cuidadinho Rapaziada Cuidei bem dele Creio que eu vou fazer um vídeo aí Dele aí, mano Fazendo a pintura dele Tá ligado, rapaziada Vou colocar uma pintura bem top mesmo nele Creio que vocês vão curtir, mano Creio que vocês vão curtir demais Ó, vou ensinar vocês a furar o pedágio aqui, rapaziada Eu não poderia fazer isso não Mas vou estar ensinando vocês a furar o pedágio, ó Mas sai por fora aqui, tá ligado Como essa área de vida Ih, esse daqui é aquele ped... Desculpa Ah, esse daqui é o pedágio sem saída, rapaziada Mas fica tranquilo que a gente não se ferrou A gente vem aqui pela beiradinha, ó A gente podia ter entrado ali naquela brechinha Mas não A gente vem aqui, ó, pela beiradinha Dá pra caminhar no capotar, né Ó, a gente vem na beiradinha aqui, rapaziada Se liga aqui, ó Aqui tem uma brechinha, ó Nós entra nela aqui Vem pra cá E, ó, já era Volta pra estrada, rapaziada Fizemos até um drift ali, hein Fizemos até um drift ali que eu vi É meio arriscado, tá ligado É que eu não marquei ainda qual que é o... O hospedágio certo de fazer isso, rapaziada Mas tem o hospedágio certo que Você sai ali e já entra de volta, entendeu? Mas esse daí... Esse daí era pra ter dado errado agora Mas... Não deu errado porque eu já... Como eu já me lasquei nesse... Nesse pedágio aí Eu sabia como sair agora Vamos acelerar de novo o bruto aqui Rapaziada, se eu achar que o vídeo vai ficar muito longo na edição Eu vou tá cortando essa parte aqui agora Tá ligado? E vou voltar com vocês ali um pouquinho mais pra frente, mano Pro vídeo não ficar tão longo, demorou? Mas... Nossa, eu tenho que ir falando aqui Porque se eu não cortar, tá ligado? Então, rapaziada Se vocês querem curtir aí As melhores skins do Grand Truck Simulator 2 Rapaziada Baixa nosso aplicativo aí Primeiro link na descrição Link do aplicativo nosso de skins, mano Primeiro que você fortalece o canal, tá ligado? A trazer mais conteúdo E segundo que você fortalece o aplicativo, mano Tá fazendo mais skins, demorou, rapaziada? Vixe, mano Eu tenho que andar ainda 105km E eu só tenho 109 Tá Vou fazer o seguinte, então Vou diminuir a velocidade aqui E vou na maciotinha, mano Vamos ver Tem um outro posto Ah, não Ah, tá em 87km Não sei porque o radarzinho tá bugando, mano Tem um posto Longe, hein? Próximo posto é longe Só na cidade, provavelmente Bom, acho que vai lá pra gente chegar assim, rapaziada Com esse combustível que a gente tem Mano, chegamos mais uma vez aqui no nosso destino Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like de vocês Tive que dar um cortezinho, mano Senão esse vídeo ia ficar muito longo Demorou, rapaziada Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Deixa o like de vocês, mano Como vocês podem ver Mais uma viagem que deu tudo certo aí Então, vou deixar vocês com a finalização do game Demorou, rapaziada Tamo junto É nóis Não se esqueça Se você é novo, se inscreva no canal Deixa o like Tamo junto É nóis Valeu, falou E fui!